Ei você aí! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Warspeer online aqui no canal. Eu sou o Rafone e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um pouco sobre o tão falado, né? Principalmente na minha live, né? Quem vem acompanhando as lives de Warspeer, o pessoal tem sempre comentado sobre o fogo fato, né? O farm do fogo fato, né? Na última live, o pessoal falou algo que realmente me deixou muito intrigado. Eu falo, não, porque no fogo fato você, Rafone, vai conseguir farmar em uma semana 100k. Porra, 100k é uma semana, né? Ou como o pessoal chama aqui, FF, né? Que FF aqui não é Free Fire, tá? É fogo fato, né? Mas Rafone, onde é que fica esse fogo fato? Eu ouço falar, mas eu não sei onde é que é. É aqui no pântano, tá? Eu preciso encontrar primeiro o fogo fato, então eu tô vindo com meu ciclo porque eu acho que eu tenho mais chances de conseguir... Tentar fazer solo, porque eu acho que eu não vou conseguir, né? Mas pronto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse bichinho aqui, ó. Esse pozinho, ó. Fogo fato, é ele, ó. Só que... Acho que... Eu acho que não é esse aqui daqui. É de uma região específica. Eu vou matar esse aqui só pra gente ver quanto de ouro que ele dropa. Porque pelo que me falaram, é esse daqui, né? Vamos ver aqui. E falaram também que se você tiver um APT vai mais rápido, né? Obviamente que eu acho que com APT você mata mais rápido, né? Então... Agora a questão é, será que com APT a questão do drop de ouro diminui, né? Tem que ver isso aí. E como sempre, minha mana sendo sugada ao máximo. É, ué. É, mas depois dessa atualização... A mana do Sika agora tá horrível pra usar com essas duas skills. Antes dava. Antes dava. Antes eu conseguia manter as duas skills ativas no combate. Só que agora, mano... Depois que eles atualizaram, né? Que aumentou o consumo de mana das habilidades. Agora tá mais difícil de manter. O foda é que eu já fiz essa build, né? Com o poder solar, então, né? Inclusive eu tô até cogitando, talvez... Mudar a build. Só por causa disso. Mas eu não tenho certeza se eu vou fazer. Bom. Tô sendo atacado aqui por um nível 17. O cara é corajoso, hein? Eu nem consegui pegar o farm do drop. Bom, enfim. Deixa o cara com a felicidade momentânea dele ali, né? Matei o Rafan, né? É, matei. Beleza. Então vamos continuar aqui. Vamos ver se a gente acha que o fogo fato... Aqui, gente. Aqui. Aqui. Que é o tão famoso farm do fogo fato. Agora, como eu nunca farmei, eu não sei qual é o segredo. Porque aqui funciona da seguinte maneira, gente. Aqui existe uma missão. Uma quest que você faz aqui. Que é a quest Columbo. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, inclusive. É... Não. Eu não tô com ela aqui. Não tô? Não, não é essa aqui, não. É Columbo. 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 Negócio assim. É que em inglês é Columbo. Eu não sei. Eu não me lembro como é que é em português. Né? Porque eu... Enfim. E aí você tem que... Uma dessas torres aqui, ó. Que vocês estão vendo com... Tem uma tocha saindo dela. Com a cara. Com a cara aqui, né? Enfim. Você farma um item dele. Para fazer essa quest. Só que tem que acertar qualquer. Porque... É... Tem alguma dessas torres. Ó. Aqui tem uma. Vocês estão vendo, ó. Aqui, ó. Nessa aqui. Estão vendo que a sombra embaixo dela está mais forte que essa aqui. Significa que tem uma aqui. Que você farma. É um desses dois aqui, ó. Só que você tem que adivinhar. Tipo, você tem que ir no supetão. Para saber qual que é a... Ó. Aqui é a coluna do juramento. É o nome. Para fazer a missão. Se você bater na coluna errada. Que é a que te ataca. Tem uma que não te ataca. Se você bater na que te ataca. Aí não só essa coluna vai te atacar de juramento. Como também esses fogos fatos que estão aqui, ó. Eles vão te atacar também. Eles também vão te atacar. E realmente esse fogo fato é diferente daquele, ó. Você vê que ele... Ele é categorizado como um elite. Ó. Um monstro elite, ó. Enquanto que aquele lá que eu estava atacando. Era categorizado como um boss, né. Então. Então o que eu vou fazer aqui? Bom. Como eu não sei qual que é. É meio complicado isso aqui, né. O que eu sei. Que eu já vi assim por alto, né. É que o pessoal fica matando esses... Os fogos fatos aqui. Bom. É... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Eu vou ficar aqui perto do... Do teleporte. E eu vou... Eu vou atacar um. Certo. Eu vou fazer o seguinte. Pera aí. Eu vou puxar um, na verdade. Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Não vou colocar... Aqui. Pronto. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Eu vou ligar esse doido aqui. Vamos ver. Eu vou puxar... Vou puxar. Vamos nisso aqui logo que está aqui, ó. Parece que deu certo, hein. Ou não. Deu certo? Eu acho que... Morri. Morri, morri, morri. Morri, morri. Eu acho que... É por aí o caminho. Só que... Como vocês viram, solo... Eu não faço. Eu tenho um telepó... Reviver. Eu tenho. Eu vou usar um revive aqui. Vou usar um revive. Ó, matei. Bora ver. 35. Será mesmo, cara? Bom. Bom. Falaram pra mim com toda certeza absoluta. Na live, né. Que você faz. Em um... Em uma semana sem K. Ó, aqui eu peguei. 35 e pouco, viu. Tem mobs de Ivan Jill que dão mais que 35. Principalmente da Ilha Flutuante. Tem uns mobs lá da Ilha Flutuante que dão 40 de ouro. Entendeu? Bom. Talvez até aqui do Panta não tenha outros que dê mais ouro que ele. Mas enfim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me preparar um pouco mais aqui. Porque eu tô solo, gente. Solo. Solo. Eu conseguiria fazer solo se eu tivesse roubo de vida. Mas eu não tenho, tá? Eu tenho, mas é muito pouco. Ganhou a conquista aqui. Viciado em posições 3. Beleza. Legal. Então eu vou usar esse mandigueiro aqui. Além do mandigueiro. Eu vou com o lacalho do evento. De cura. E... Espera aí. Deixa eu só ligar aqui aí dessa bação. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com essa poção aqui. De cura. Eu vou na base da pote, né? E é isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Caraca. Será que dá, mano? Dá não? Tá. Meu Deus. Meu Deus. Não dá. Nossa, mano. Fazer solo isso aqui não dá, não. Se eu tivesse roubo de vida, até dava. Mas como eu não tenho. Mano, eu tô gastando o pote aqui adoidado, velho. Eu tô... Ó. E o... Pra piorar o mob tá... O mob tá se esquivando direto do meu ataque. 28. Bom, eu tô farmando aqui. Ó, 28. Esse aqui. 26. Beleza. É, 26, 28, 32. Não é uma média muito alta, não. Vou falar pra vocês. Eu tô poupando o poder solar, gente. Essa bíblia do poder solar não tá dando mais certo, cara. Depois dessa atualização. Depois dessa atualização. Vamos ver aqui. 27. Opa, eu errei aqui. É esse aqui que tem que atacar. Ó, mas depois que a gente mata uma quantia, fica mais fácil pra continuar, ó. Tá vendo? Que é o tempo que os outros respaldam, né? Ó, bora ver aqui. 31. Bom, vamos fazer esse vídeo. Eu vou ficar um tempinho aqui farmando, gente. Um tempinho mesmo aqui. E vamos ver quanto que vai vir de ouro, né? Vamos ver isso aí. Ah, gente. Calma aí. Esqueci de fazer o seguinte. Vamos ver. Quando eu comecei aqui, eu tava com uns 10k. Basicamente, eu tava com uns 10k. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou ver se eu consigo farmar aqui por uma hora, alguma coisa assim. Vamos ver quanto que eu vou fazer de ouro. Tá? Então, 10k, né? Tava com 10k e 300, vamos colocar assim. Bom, gente. A coluna me atacou. A coluna me atacou. Acho que vocês até viram aí. Eu devo ter mostrado. O que significa que aquele ponto que eu estava era o ponto ideal pra fazer. Se eu ficasse ali no meio, as colunas também eu ia me atacar. Olha só. Primeiro que agora eu vou ter que voltar até o lugar. Tá aqui. Cheguei aqui num novo lugar. Bom, então, pelo que eu entendi, o bizu é ficar longe num ponto que eu fico um pouco longe dessas colunas. Então, eu acho que aqui deve dar. Ou aqui, ó. Eu só vou ter que puxar. Eu vou nesse lado aqui, nesse ponto aqui, ó. Bom, então, vamos pegar a atração pra gente puxar um deles. E a gente tenta fazer aqui. Eu vou colocar no lugar da exacerbação. Escudo ativado. Vamos lá. Aqui é até mais tranquilo, ó. Só veio um pra cima de mim. E aí. 33. Deixa eu ver aqui desse lado aqui. De repente. Ué, esse aqui eles não me atacam? Que estranho. Ou será que aqui é um... Eu tô num ponto muito safe aqui aí. Eles não vêm pra cima de mim. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou subir aqui um pouquinho. É. Aqui é diferente do outro. Aparentemente. Deixa eu ver. Deixa eu atacar esse aqui. Bora ver. É. Olha aí. Então, aqui a gente não precisa nem se preocupar tanto, né? Diferente daquele outro lá que vários vinham pra cima de mim, então. Será que tem alguma diferença, de repente, né? Eu não sei. Olha, esse aqui nem vê o drop. Vamos nesse aqui agora. Esse aqui fica até mais tranquilo, né? Nesse ponto aqui. Eu nem preciso usar muita pote, né? Lá que dá pra solar, tipo, individualmente, né? Eu vou até ligar o poder solar. Porque... A gente mata mais rápido. Eu não vou precisar ficar usando muita skill, né? Porque... Deixa eu ver se veio o drop aqui. 24. Eu vou puxar dois de uma vez, vai. Vou fazer essa besteira aí. Vamos ver como é que vai ser. Beleza, aqui já foi. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você quiser farmar aqui Você tem que ser paciente Então se você for uma pessoa que Se dá bem com a paciência Vem pra cá Se você for uma pessoa impaciente, ansiosa Vai ser difícil você farmar isso aqui Vou logo te dizer Mas enfim Eu tô aqui aproximadamente Um pouco mais de 30 minutos Farmando aqui direto Vamos colocar aí de 30 a 40 minutos Que eu tô aqui, eu não sei o tempo exato Porque eu estou aí com 55 minutos de gravação Então eu fiz aquela introduçãozinha Vamos colocar aí que eu fiquei aqui uns De 30 a 40 minutos, né Que eu tô aqui Eu tava, vocês lembram? Eu tava com 10 10.300 de gold, não era isso? 10.300 Então eu vou abrir minha bag E vamos ver quanto de ouro que eu fiquei fazendo Nesse tempo aí De 30 minutos a 40 minutos Então eu fiz 3K Foi isso? Eu fiz 3K, olha só Em 40 minutos Eu fiz 3K Aí você vai dizer Porra, porra, Fony É pouco, né É pouco Mas me diz que missão Que tu faz No jogo Que em 30 minutos Tu faz a missão em 30 minutos Ou alguma coisa do tipo Tu vai levar um tempo desse, né De 30 a 40 minutos Pra fechar 3K Tipo instantâneo Assim Tu vai lá Uma hora, né Realmente Realmente Vamos 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 abrir os olhos aí Realmente Aqui É uma fonte de De farm de ouro Aqui, viu E eu tô solo Esse lugar aqui que eu tô Eu não sei se todos não são assim Que a gente viu que no primeiro Quando atacava o fogo fato Eles me atacavam Mas aqui eu posso atacar Qualquer fogo fato aqui Que tipo Eu consigo lutar com ele individualmente Não viram os outros em mim Então É um lugar bom esse aqui A minha única questão aqui é Será que em grupo É Vem mais ouro Né Porque assim A média que eu vi aqui É de ouro É de 25 25 ouro Até 36 É a média Então Vou pegar aqui agora 32 A média é essa De 25 De gold Até 36 de ouro Que vem E eu percebi que Todas as vezes que eu uso O lacaio do evento É O ouro Meio que reduz A chance de obter mais Quer ver Eu vou usar o lacaio do evento E vou matar um aqui Pra gente ver Quanto de ouro Que eu vou dropar Normalmente Quando eu uso o lacaio do evento Vem 22 25 Não vem 30 de ouro Quer ver Vamos Vamos Averiguar isso agora aqui Agora tu vê Eu fiquei aqui Aproximadamente Os 30 a 40 minutos Meus equipamentos Já estão quebrando Já Pronto Batei Vamos ver O quanto de ouro É Agora eu vi o 32 Então Talvez não tenha nada A ver isso que eu falei Mesmo Né Mas enfim Agora Aí você tira Pô Se eu fiquei aqui Aproximadamente Uns 30 a 40 minutos Se eu fiz 3k Imagina o cara Que consegue ficar Com as duas horas Seguida Duas horas Seguida Farmando Ele vai fazer Um pouco mais Que 5k Né Cara Só tipo Em duas horas Quer dizer Vamos supor Que ele tira Sei lá Duas horas Do dia Para farmar aqui Vamos colocar Que em duas horas O cara Farmam 6 a 7k 6 a 7k Então em uma semana Ele vai ter Quanto Deixa eu ver Uma semana Tem 7 dias Cada dia Ele vai estar Farmando Vamos colocar Vamos arredondar Para 6k Então a gente Multiplica 6 por 7 Né 6.000 por 7 Então ele vai ter Aproximadamente 42k Farmado Em uma semana Em uma semana Se Se ele Todo dia Vinha para cá Né Quando eu estava Em live Disseram para mim Que dava para Fazer 100k Em uma semana Aqui Né Dá para fazer 100k Davi dá Mas eu acho que Para fazer 100k Você tem que passar Mais de duas horas Farmando Entendeu E eu ainda perguntei Assim na live Né O pessoal estava Comentando Mas para farmar 100k Tem que passar Hora jogando Não Uma hora Só por dia Uma hora Por dia Em uma semana Tu farm 100k Rapaz Então a gente Viu que Deram exagerada Na live Galera que comentou Não passou Informação Muito precisa Dá para fazer 100k Dá Mas eu acho Que tu teria Que farmar Tipo Coisa de Sei lá Pega uma tarde Inteira Todo dia Tipo E assim Realmente Você ia ter Que passar Umas horas Aqui Sei lá Umas 3 a 4 horas Farmando Aí acho Que tu iria Conseguir fazer Em torno De sei lá Uns 10k A 11k Nessas Nessas 3 3 a 4 horas Que você vai estar Farmando E aí sim Você consegue Talvez chegar 100k Em uma semana Se você Todo dia Tipo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Vim aqui E fazer Essas 3 4 horas De farm Aqui E Tem essa Questão Que eu Não sei Como é Que é Em grupo Eu acho Que em grupo Realmente O farm Deve ser Mais rápido Porque eu Estou solo Aqui Mas mesmo Solo Eu mato Eu mato Esses fogos Fato Muito rápido Entendeu Solo Eu tipo Muito rápido E as vezes Eu puxo Mais de um Entendeu Eu consigo Segurar Até 3 Fogo Fato Mais que 3 Eu já Fico quase Morrendo Então Eu puxei 3 Fogo Fato Aqui Eu coloquei O speed Eu não sei Como é Que ficou Já estou Até morrendo Aqui Estou Perigando Morrer Isso Porque Lembrando Lembrando Eu não estou Jogando 100% No cru Vamos dizer Assim Estou com 2 lacais Que me curam Então Esse lacalio Do boneco Da neve Ele não vai Estar 27 Ele não vai Estar Para sempre Então ele vai Sumir E o E esse Mandingueiro Aqui O tempo dele Não dura Para sempre Então Agora claro Se você É um shark Se o teu Personagem Tem muito Roubo de vida Aí Meu amigo Aí Só vem aqui Farm Seja feliz Puxei 3 Questão de 40 50 Segundos Eu derrubei Os 3 Então Pô Realmente Esse farm Do fogo Fato É interessante Só que Aquela questão Que eu falei Também tem Que entra A questão Da paciência Você vai Ter que Né meu amigo Porque Esses 30 40 minutos Que eu passei Aqui Eu já Comecei a ficar Porque Eu sou um Cara um pouco Imperativo Eu não sei Se é essa Palavra Que fala Mas Na verdade Eu até Sou paciente Mas tipo Ficar fazendo Sempre a mesma Coisa Por muito Tempo É algo Que eu já Não consigo Mais fazer Muito Entendeu E aqui Basicamente Você só tem Que ficar Clicando No seu Fato E matando Então É um teste De paciência Também Entendeu Claro que você Pode ser Muito bem Recompensado Se você Realmente Conseguir Para Quer dizer Se você Pega uma Semana Partindo Daquele Princípio De De Duas Horas Você Pega uma Semana E consegue Fazer 40k Vamos Supor Que você É um cara Mega Paciente Você consegue Passar Um mês Farmando Aqui É um mês Você vai Conseguir Juntar Até uns 200k Aqui Talvez Até mais Em um mês Então Realmente É um lugar Bom Para Farmar Aqui Agora Eu Desconfio Eu vou Até sair Daqui Eu Desconfio Se os outros Lugares Também Não sejam Bons Para Farmar Porque Beleza O Foco Fato Ele Dá 30 De Ouro Né Bora Ver Os Outros Mobs Aqui Bora Ver Esse Aqui Bora Ver A serpente Aqui Porque A mesma Quantidade De Serpente Que tem Aqui Tem De Fogo Fato Lá Apesar Que A serpente Eu Acho Que Bora Ver Quanto De Ou Ela Vai Dar Nossa Não Deu Nem Ouro Deu Nem Ouro Calma Eu Vou Puxar Outra Eu Vou Puxar Eu Vou Puxar Essa Daqui Que É Um Elite Eu Acho Que Deve Deixa eu Jogar Um Slow Nela Para Ela Não Andar Tão Rápido Vamos Ver Aqui Como É Que Vai Ser Se Essa Serpente Ela Já Vai Dar Ouro E Quanto Que Ela Vai Dar Ela Nível 14 Não Deu Nada Só Fazer O Último Teste Aqui Só Para Ter Certeza Mesmo Que Esse Inimigo Não Dropa Ouro Bora Bora Ver É Realmente Ele Não Dropa Ouro É Então Não Mas Tem Que Tem Algum Inimigo Aqui Bora Ver Bora Ver Se Dropa Ouro E Tem Também Os Mobs De Ivon Deal Que Dão Nessa Faixa De Hoje De 30 40 Eu Posso Ir Lá E Mostrar Agora Entendeu Mas Pode Ser Assunto Para Um Outro Vídeo Mas Espera Esse Aqui Também Não Dá Ouro Mas Enfim O fato É Que Está Confirmado Realmente Realmente Agora Está Confirmado O Fogo Fato Realmente É Uma Fonte De Farm Bom Aí Raphone Qual O nível Indicado Para Farm Ali Então Eu Acho Que Com APT Forte Forte Nível 13 14 Você Consegue Farm Ali Uma APT Tipo 5 Tá Ligado Pega Lá Uns Dois Healer Um Dois Demand Bem Forte Bem Forte Não Mas Razoável Forte Eu Acho Que Você Consegue Fazer Porque Vocês Viram Que Eu Sou Nível 22 E Mesmo Assim Tipo Quando Junta Mais De Um Fogo Fato Em Mim Eu Passo Um Sufoco Levando Em Consideração Ainda Que Direto Não Poderia Puxar Mais De Um Que Correria Um Risco De Morrer Como Eu Não Tenho Roubo De Vida Obviamente Se Você É Um Char Que Tem Roubo De Vida Então Você Pode Desconfiar Sem Lá Cair Nenhum Puxar Dois Ou Talvez Até Mais De Dois Bom O que Que Você Achar Comenta Aí Confirmado Pode Vem Aqui No Fogo Fato Seu Char Nível 20 Nível 18 Até Nível 13 Ou 14 Se For Um Char Forte Nível 13 14 Montou APT E Dá Para Farmer Realmente Só Que É Aquela Que Eu Falei Teste De Paciência Meu Amigo E Claro Você Não Pode Querer Vim Aqui E Farmar Sei Lá Apesar Que Eu Fiz Uns 30 30 40 Minutos Farmer 3 K É Um Bom Negócio Já Compro Aqui Um Bergaminho De Reparo Um Teleporte Posso Comprar Um Teleporte Também Cadê Teleporte Mas Que Eu Posso Comprar Com 3 Ingressos De Arena Mas Não Vale A Pena Passou Ali Uns 30 Minutos Eu Acho Que Não Vale A Pena Que Mais Você Pode Comprar Você Pode Comprar Enfim Algumas Coisas Que Podem Ser Úteis Certo Então É Isso Pessoal Esse Foi O Vídeo Comenta Que Vocês Acharam Deixa Eu Ver Aqui O PM Tá Gravando Manda Salve Tô Gravando Salve Salve Ah Sim E aqui Vem as Informações Olha Aqui O O Ouro Que Eu Estou Formando Não Tem A Hora Se 36 Aí 24 24 Acho Que Foi O Minimo Posso Ter 22 Não Pode Vocês Vê Que Ó Isso Que Eu Passei Eu Tenho Uns 30 Minutos Tal Eu Creio Que Com APT Tem 23 Aqui Eu Creio Que Com APT Realmente Você Consegue Formar Mais Rápido Entendeu Com APT Você Consegue Formar Mais Rápido Eu Fiquei Até Curioso Agora Eu Vou Fazer O Vídeo Eu Vou Tirar Um Vídeo Pode Ser Até O Próximo Vídeo Não Sei Acho Que O Próximo Não Mas Eu Vou Tirar Um Vídeo Onde Eu Vou Expressionar Possíveis Locais De Farming Em Ivondil Que Tenha Bastante Inimigo E Que Eles Dropam Uma Continha Superior A Essa Aqui De 30 Se Eu Achar Só Que Ivondil Tu Já Vai Ter Que Ter Em Ivondil Você Já Vai Ter Que Ir Com Personagem Um Pouquinho De Nível Maior Porque Os Mobs Lá Com Certeza Tem Mais Vida E Mais Dano Mas A Princípio Realmente Fogo Fato Acho Que É O Melhor Lugar Para Famar Porque Além Dos Inimigos Não Terem Tanta Vida Tem Grande Quantidade E Você Consegue Matar Ele Rapidamente Então Bom É Isso Muito Obrigado A Assistiu A Gente Se Vê Mais Tarde Mais Tarde Tem Live Não Se Se Quer De Conferir Também A Parceria Do Canal Que O Exit Leg Tá Aqui O Primeiro Link Na Descrição Beleza Então É Isso A Gente Se Vê Mais Tarde Valeu Falou Fui Tarde 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 Legenda por Sônia Ruberti